Eu queria envolver alguma coisa cultural aqui da Cataluña, que é um país, na verdade não país ainda, mas é uma região da Espanha que eu admiro muito. E eles têm uma coisa muito legal, que é um fenômeno cultural aqui deles, chamado Castelheiros, que é uma torre humana que eles fazem. A gente teve a oportunidade de ver isso duas vezes aqui, nas duas boas-vindas, porque a gente participou de dois semestres. No primeiro semestre eu tive a oportunidade de participar, no segundo de só olhar. Mas é uma torre humana assim, e fica um monte de gente assim embaixo, sabe? Claro, na universidade não ficou tanta gente, porque não tinha tanta gente, mas quando eles fazem isso nas cidades e tudo mais, fica muita gente embaixo assim. E eu lembro que quando eu fui participar, a gente tá super animado, porque você olha aquilo, aquela torre grande assim, cheia de gente e tal, e você fala, cara, vai ser muito louco, vou participar disso. Você tá lá, no meio de um monte de gente só, ajudando a galera a suportar todo mundo ali, e você não sabe o que tá acontecendo. Eles só falam pra você uma coisa, abaixa a cabeça. Porque, claro, se alguém cai lá de cima, a nossa costa é um pouco o colchão deles assim, né? Então a gente tá ali pra isso também. E eu comecei a refletir um pouco dessa relação com tudo que eu tenho vivido aqui, sabe? Que talvez eu não entenda exatamente o que tá acontecendo. Eu não sei quem tá subindo e quem tá descendo, eu não sei o que tá acontecendo. Mas a minha parte precisa ser feita pra que todo o conjunto ocorra bem, pra que todo mundo saia bem dessa. E porque eu creio muito que a gente vai ter história pra contar pros nossos netos aí. É um período muito difícil, não é fácil tá longe da família, tá longe dos amigos. Porque, por exemplo, a gente tava juntos, reunias semanalmente, eu tive a oportunidade de morar com alguns aqui que estão participando desse vídeo também. Então, assim, é um pouco estranho o fato de não ter o contato físico, né? Mas a gente começa a adaptar os nossos sentidos pra expressar o nosso amor, pra expressar a nossa gratidão, expressar a nossa amizade, aquilo que a gente tem sentido de uma outra maneira. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.